Oi amores, tudo bem com vocês? Cá estou para trazer mais um vídeo e bora começar aos favoritos do ano hoje eu vim trazer todos os meus shampoos de 2021 todos que eu aprovei, que eu gostei bastante eu selecionei aqui uns 28 shampoos, quase 30 eu espero que vocês gostem dos favoritos do ano e cola aqui, se inscreve no canal que eu vou postar máscaras, condicionadores, finalizadores então cola aqui comigo, já deixa aquele likezinho aqui pra me ajudar nesse vídeo, já deixa aqui no início do vídeo e aproveita, se inscreve no canal se você é novo, nova por aqui vem pra cá fazer parte desse nosso canal e compartilha esse vídeo com a família, com os amigos com todos os amigos, com todo mundo ative as notificações, agora vem comigo então bora começar, eu separei aqui gente por marcas, que é pra eu não me embolar tá, porque é bastante produto então eu vou começar, é claro pelos produtinhos, pelos shampoos da Tresemê eu aprovei esses dois aqui e o ângulo de paixão que é o de crescimento máximo e esse daqui, blindagem antifreeze são os dois que eu mais amo que eu mais usei esse ano, dessa marca esse daqui, blindagem antifreeze deixa o meu cabelo sem nada de freeze então eu gosto muito dele ele é muito bom os dois não são liberados low pull, tá? tem um sulfato forte, só que não deixam o cabelo ressecado porque eles são branquinho, perolado os dois são assim eu vou mostrar bem rápido gente que é pra não prolongar com esse vídeo olha, eles são assim um branquinho, perolado, leitoso então eles não ressecam os cabelos esse daqui de crescimento é muito bom ele tem cafeína, óleo de rícino ele é muito maravilhoso também olha, é branquinho, perolado, leitoso, sabe? e os dois são muito cheirosos tem cheiro de perfume deixa o cabelo muito cheiroso, maravilhoso e eu pago menos de 20 reais na farmácia então é claro que esses dois shampoos estão aprovadíssimos e agora outros dois shampoos da Innoir que eu aprovei foram esses dois aqui que é o cicatrifios plástica capilar ele é muito maravilhoso e esse daqui que é um blend com mais vitamina C os dois são liberados low pool 100% vegano não tem um sulfato forte eles não ressecam o cabelo são muito maravilhosos e eles também são assim tipo meio leitoso, sabe? esse daqui é um pouco leitoso eles são meio leitoso não vai dar pra ver, gente eu não vou mostrar muito não que é pra ficar longo mas eles são assim leitoso também eles não ressecam os cabelos esse daqui é de quilão e eu comprei na promoção é de litrão, né? na verdade olha só tem bastante produto e ele também, olha é leitoso, branquinho assim leitoso e muito maravilhoso todo mundo pode usar e abusar e sem contar que é muito cheiro e agora falando de da Belly Hair eu selecionei aqui três shampoos que eu mais gostei que foram esse daqui meu cronograma perfeito esse daqui abacate nutritivo que eu sou completamente apaixonada e esse daqui explosão de brilho que foi o último que eu testei que também é maravilhoso eu amei esses três eles não ressecam eles não ressecam os cabelos apesar de ter o sulfato forte não são liberados low pool só que eles são sem parabenos sem corantes quer dizer esse daqui é liberado low pool ele não tem o sulfato forte esse outro aqui esse é o único que é liberado low pool esses dois aqui não são tá? eles tem o sulfato forte mas eu sou completamente apaixonada por esses três e nem precisa mostrar olha porque o potinho é transparente eles são transparentes e esse daqui é um pouquinho leitoso tá vendo? é um levemente branquinho leitoso e agora falando de sala online que eu amo é claro também porque são bem barateques e ótimos é claro eu separei aqui três também que eu gostei muito usei muito esse ano que são esses daqui que é o crescimento saudável que é esse maravilhoso aqui as embalagens estão lindas esse daqui anti-queda que também é muito bom e esse proteção total são os que eu mais gostei esse ano esse daqui ajuda no crescimento saudável esse daqui também ajuda no crescimento e a combater a queda e esse daqui é muito bom deixa o cabelo muito alinhadinho e protege os cabelos do secador e da chapinha é muito maravilhoso então eu amo esses três aqui amei usar eles não são liberados low pull eles tem um sulfato forte só que não contém parabenos é uma linha vegana não é testada em animais não contém químicas nada de química se você tem um cabelo ondulado até mesmo cacheado você pode estar usando um desses shampoos aqui sem problema porque não vai alisar o seu cabelo e falando de seda usei bastante seda esse ano e eu separei dois que eu mais gostei que foram esses daqui que é o colágeno mais vitamina C da Nina Secrets e esse outro aqui também da Nina Secrets que é o água micelar mais hialurônico eu amei esses dois esse daqui olha só tem um restinho ele é transparente e esse daqui ele é um levemente perolado sabe leitoso olha levemente perolado tem um cheirinho delicioso eles deixam o cabelo muito hidratado não ressecam eles tem um sulfato forte só que não ressecam em nada os cabelos por isso que eu amo esses dois shampoos aqui não são testados em animais e são maravilhosos deixa o cabelo forte hidratado maceio bonito tudo de bom e sem contar que é muito baratinho a gente encontra em farmácias eu comprei na farmácia e eu paguei menos de 10 reais em cada um então assim super valeu a pena porque deixaram o meu cabelo muito maravilhoso né e agora eu vou mostrar um que eu também comprei na farmácia foi um pouquinho carinho esse daqui eu confesso só que eu tenho até que comprar outro porque já está acabando e eu amo de paixão esse shampoo que é o tio nátio reconstrutor total ele é muito bom gente vale cada centavinho eu acho que eu paguei 32 reais nesse pote aqui ele é um verdinho perolado clarinho e ele deixa o cabelo muito maravilhoso ele tem a babosa na composição geleia real e é muito cheiroso tem cheiro de perfume ele não tem aquele cheiro de mel que costuma ter os produtos tio nátio sabe ele não tem ele é cheiroso tem cheiro de perfume eu também amo o condicionador dessa mesma linha aqui ele é muito bom gente muito maravilhoso também não é liberado low pool ele tem um sulfato forte só que não resseca em nada os cabelos então vale a pena sim você testa aí compra e testa que você vai ver que vale muito a pena e falando também de produto ali ainda baratinho porque aqui nesse canal a gente é um produto bom e barato então eu falo muito de produto baratinho agora falando da Embeleze eu selecionei esses dois Vitai aqui Novex Superfood que eu mais gostei que foi o biomassa de banana mais açúcar mais carvo e esse daqui de cupuaçu e açaí eu amei os dois eles são levemente branquinho perolado deixa eu mostrar aqui bem rapidinho esse daqui tá bem assim na metade então olha é um branquinho perolado eu não vou pegar que é pra não demorar então eles são assim e não ressecam em nada os cabelos e o que é melhor são liberados low pool tá gente eles não tem o sulfato forte então se você quer um shampoo que seja liberado low pool eu indico esses dois aqui porque são maravilhosos bem hidratante deixa o cabelo macio e sem contar que é bem baratinho né gente então é claro que vale muito agora falando de shampoo profissional eu separei um aqui muito maravilhoso que é o extreme up da italian ele é muito bom gente ele é reconstrutor e deixa o cabelo muito forte não deixa o cabelo duro com aquele aspecto áspero sabe ele é assim olha um cremoso um branquinho cremoso levemente perolado e ele não é liberado low pool ele tem um sulfato forte só que não resseca em nada ele deixa o cabelo totalmente desmaiado eu gosto muito desse shampoo aqui sempre que o meu cabelo está necessitando ali de uma reconstrução de um tratamento maior eu gosto de usar esse shampoo e agora falando de um produto muito bom de farmácia que parece um produto profissional é o Dove Poder das Plantas ele é muito bom ele é nutritivo ele não resseca em nada os fios ele é assim olha transparente só que ele não resseca em nada e ele é liberado low pool ele não tem o sulfato forte na composição ele limpa sem ressecar e vocês encontram em farmácias ele é muito bom gente é sem sulfato ele é maravilhoso também é sem silicone parabenos corantes não é testado em animais e deixa o cabelo muito maravilhoso e vocês encontram né claro em farmácia e ele custou eu acho que foi vinte e pouco gente vinte e dois reais alguma coisa assim não foi tão baratex tá bom agora falando de Elcev eu testei esses dois produtinhos aqui na verdade eu testei né esse daqui esse daqui eu já usava ano passado só que eu acho que ano retrasado e eu parei de usar e eu voltei a usar novamente e ele é muito bom maravilhoso esse daqui é o Hydra e alurônico hidratante muito maravilhoso e esse daqui é o óleo extraordinário que é um shampoo hidratante tá os dois são maravilhosos esse daqui é transparente e não ressecam em nada os fios esse daqui é um branquinho olha leitoso levemente perolado tem um sulfato forte os dois não são liberados low pool mas como eu falei não ressecam em nada e você paga aí menos de vinte reais em cada potinho então super vale a pena outro baratinho maravilhoso foi esse daqui é compridos e mais fortes da Nieli Gold ele é muito bom que é o óleo de rícino mais de pantenol ele é muito maravilhoso eu amei usar esse shampoo ele é um branquinho perolado olha e deixa o cabelo muito macio cheiroso e ajuda no crescimento saudável tá gente então a gente aí que vive buscando um cabelo longo bonito e saudável ele é muito maravilhoso e agora eu também usei esse produtinho maravilhoso que é a Operação Verão da Oboticário é um shampoo muito bom hidratante nutritivo que vai proteger o seu cabelo do sol do cloro da piscina do sal do mar ele é muito bom eu gosto tanto do shampoo quanto do condicionador da máscara da linha completinha vale a pena é muito maravilhoso mesmo porque tem aí a proteção UV então você pode levar o kit para a praia ainda mais agora final do ano muito calor muita praia você pode levar e vai deixar o seu cabelo top maravilhoso ele não é liberado do low pool também ele tem um sulfato forte só que também não resseca em nada os cabelos ele é um cremezinho ele não é um shampoo branco ele é um cremezinho bem clarinho e muito cheiroso e falando de Eiko eu trouxe dois maravilhosos que é o salão em casa e o mandioca 12 em 1 tem 12 benefícios esse daqui maravilhoso são incríveis deixam os cabelos incríveis sério não ressecam os cabelos esse salão em casa hidrata reconstrói nutre esse daqui fortalece auxilia no crescimento também ajuda a deixar o cabelo mais forte são muito bons e baratos eu paguei eu acho que foi 15 reais em cada um então assim super vale a pena tem 450 ml e são branquinhos assim leitoso não vai dar pra mostrar direito mas é um branquinho leitoso eu não vou mostrar não gente porque eu tô correndo com esse vídeo aqui porque meu senhor amado é muito produto senão vocês não vão aguentar ver o vídeo até o final né gente então esse daqui também é branquinho leitoso maravilhoso todos tem resenha aqui no canal tá eu tô fazendo um resumão do ano de todos que eu usei que eu mais gostei então são esses daqui outro maravilhoso é esse daqui antiguinho que a nossa vovozinha usava que é o seiva de mutan bijuá que é um shampoo de crescimento e também anti caspa ele ajuda a combater a queda e ajuda no crescimento saudável dos fios é muito maravilhoso eu uso e abuso desse shampoo e gosto também tanto da máscara quanto do olhinho dessa mesma linha que ajuda muito no crescimento capilar se você tá com queda ele também ajuda muito e ele é um verdinho clarinho não vai dar pra mostrar pra vocês não gente senão eu vou demorar então ele é um verdinho clarinho todos podem usar e abusar ele também não é liberado low pool tem um sulfato forte tem que tomar um certo cuidado com ele porque ele resseca o comprimento então faz o seu pré pool aí que vai dar tudo certo outro maravilhoso é o da bio extratos o mel que é um shampoo nutritivo dessa linha aqui mel chia e colágeno ele é muito maravilhoso é um lançamento aí da bio extratos nesse ano de 2021 ele é muito bom gente deixa o cabelo macio ele ajuda a combater a porosidade ele promove hidratação e preenchimento capilar é para cabelos porosos né pra quem tem um cabelo bem poroso ele é muito maravilhoso ele é sem sal sem corante sem parabenos tem um PH5 todos podem usar e abusar e ele é transparente e tem um cheirinho de mel tem um cheirinho que lembra mel e agora por último eu acho que já acabou né acho que eu já mostrei tudo mostrei muita coisa aqui pra vocês então por último eu não poderia deixar de mostrar esse shampoo que é um dos meus favoritos desse ano da Vita Seiva que é o abelha real ele é um shampoo reconstrutor que lembra também mel ele é um transparente assim com fundo cremezinho olha tá vendo com fundo cremezinho não sei se vai dar pra eu ver e tem um cheirinho gostoso que lembra mel com fundo assim sabe refrescante ele deixa o cabelo refrescante assim um couro cabeludo refrescante e não resseca e é muito bom pra fortalecer os cabelos é tudo de bom esse shampoo também não é liberado low pool tem um sulfato forte só que não deixa o cabelo nada ressecado é maravilhoso todos podem usar e abusar desses shampoos que eu mostrei hoje eu espero ter ajudado vocês com esse resumão aqui bastante shampoo que eu usei no decorrer desse ano de 2021 eu espero ter ajudado vocês deixa aquele likezinho pra me ajudar deixa aqui e se inscreve no canal um beijo pra vocês fiquem com Deus e até os próximos vídeos tchau